O nordestino, o brasileiro, já tem Padre Cícero como santo da Igreja Católica Romana, que ainda não fez a canonização, mas a Igreja Católica Apostólica Brasileira já tem ele como santo. Inclusive, eu estava lendo alguns artigos aqui e vi que tem algumas igrejas que já tem ele como padroeiro da paróquia da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Quando aconteceu isso, para canonizar, segue os mesmos modos da Igreja Católica Romana? O problema, Peterson, é que os santos, eles não são de Igreja Brasileira, eles não são de Igreja Romana, eles não são da Igreja Ortodoxa. Os santos, eles são de Deus e quem primeiro proclama, repare, note que interessante para Andrade, Peterson e todos que me ouvem nesse momento, quem primeiro proclama a santidade de alguém, quem é? É o povo. Quem é que primeiro reconhece a santidade de uma pessoa? É o povo. Quem começa a visitar o túmulo de alguém, o local onde aconteceu algo com alguém? Quem é que começa? Quem começa a divulgar que pediu por intercessão e fulaninha, e fulaninha atendeu essa graça, conseguiu essa graça? É o povo. Quem faz isso é o povo. Então, os santos, eles pertencem a Deus, uma manifestação da graça de Deus, eles pertencem a Deus, nosso Senhor, e pertencem ao povo, os santos são de Deus, os santos são do povo, os santos não são patenteados. Então, Padre Cícero do Juazeiro, nós temos São Cícero, a paróquia de São Cícero do Juazeiro em Maceió, tem uma paróquia bonita, Dom Valberto de Roma, o bispo de Maceió, nosso grande bispo de Maceió, Dom Valberto de Roma, tem uma paróquia lá, um trabalho belíssimo, um trabalho belíssimo. Ah, o Padre Cícero foi canonizado, oficialmente foi proclamado santo, declarado santo, pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, salvo o melhor juízo, em 1970, pela Sagrada Assembleia dos Bispos, o chamado Conselho Nacional, na cidade de Brasília, na capital da República. Tem, sim, várias paróquias pelo Brasil inteiro, e é um dos santos que está, inclusive, no nosso, não poderia ser diferente, no nosso Guia Litújo, não é para Andrade, o dia que é 20 de julho. O processo não tem aquele rigor que tem da Igreja Católica Apostólica Romana, até porque nós entendemos que quem proclama o santo, na verdade, ele vem do povo. Então, o Padre Cícero já foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, e é, e nós, inclusive, está no nosso orientador litúrgico, no nosso calendário litúrgico, na nossa liturgia, e tem o seu dia da sua celebração. E temos paróquias, sim, pelo Brasil afora. Se Roma canonizar o Padre Cícero, para nós, nós achamos isso muito bom, porque eles também vão reconhecer que ele, verdadeiro, que nós não estávamos errados quando nós o canonizamos.